Minha gente, eu gostaria de fazer um alerta. Não esqueçam que o voto é secreto. No dia da eleição, é só você, a urna e a sua consciência. Não seja individualista. Não seja egoísta. O voto, ele é um ato de liberdade. É um ato de expressão de que queremos uma vida melhor. Pense nos seus filhos. Pense nos seus netos. Pense na sua comunidade. Pense no coletivo. Não pense só em você ganhar privilégios. Pense pela comunidade. Lembre-se, o voto, ele é secreto. Não fique dependendo de ninguém. Não fique amarrado a certos favores. Quando alguém vem lhe oferecer algo, é porque de você ele já lhe tirou anteriormente. Então não esqueça, no dia 6 de outubro, vote professor Rafael. 13333 e Aline Povão 44. Obrigado.